Ela está dizendo que primeiro o condomínio nem dela é, porque ela fala não vai entrar no meu condomínio, tem só um pedacinho de terra lá e acha que é dona do mundo. Segundo Silvia, é impressionante nós falarmos disso a essa altura, falar de um preconceito sem sentido. Uma coisa que quando eu vi, assim que eu recebi também, eu fiquei sem acreditar, falei não é possível que isso continue acontecendo. Mas infelizmente continua sim, aconteceu aqui na nossa cidade e eu estou aqui com o pessoal. O pessoal, o dono da sanduicheria, o Elson, que é o entregador, que é quem vai falar com a gente agora, e também a irmã do dono da sanduicheria, que é a gerente que foi quem publicou e divulgou tudo isso aí. Elson, eu começo com você. Você tinha ido lá, meu irmão, para entregar um sanduíche que ela pediu. Lá na portaria começou então a autorização, que é natural, para que você entrasse. E aí ela falou que você não entraria. Como é que foi lá toda essa confusão? Boa noite e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Fred, Silvier. Então, quando eu cheguei na portaria do condomínio, que eu já anunciei que ia fazer a entrega para a moradora, aí eles tinham que entrar em contato com a moradora para atualizar a minha entrada no condomínio. E como o endereço estava incompleto, aí eles falaram que não poderiam estar ligando, porque poderia acontecer de ter outra pessoa com o mesmo nome. Se não tivesse a quadra e o lote do cliente. Aí eu entrei em contato com a gerente, Carol, para ela entrar em contato pelo chat, porque eu tentei pelo ID do cliente, não consegui. Então ela começou a falar com ela pelo chat da loja. E foi o que aconteceu, que ela falou que não era para ser entregue para um motoqueiro, entregador da cor preta. Que ela mandasse o motoqueiro da cor branca fazer a entrega para ela. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quando você viu isso, o que você pensou na hora? Sinceramente, você deve ter olhado e falado assim, não é possível que ela está falando isso. O que você pensou na hora? No momento eu fiquei assim, meio sem entender. Eu até achei que era brincadeira da Carol. Mas aí depois, quando ela falou para me voltar para não entregar o sanduíche, aí ela ficou até um pouco sem fala. Ficou um tempinho, eu falei, Carol, o que está acontecendo? O que aconteceu? Aí ela foi e me falou que não era para me entregar, para me voltar, porque a moça queria o entregador da cor branca. Aí ela não me passou os detalhes todos, até então. Depois que ela foi me relatar tudo, que ela não queria me constranger mais ainda, porque eu fiquei muito na hora. Ficou constrangido, né? Fiquei constrangido. Ainda consegui fazer mais duas entregas depois do ocorrido, mas com aquela sensação de invalidez, entendeu? É muito... Cara, dói. Em pleno século XXI, você passar por isso. Dói, viu, Fred? Agora, Elcio, me conta uma coisa, cara. Você trabalha já com o Éder há dois anos, né? Mais ou menos. Foi a primeira vez que você passou por isso? Foi. Em 12 anos de profissão como entregador, foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Deixa eu falar com o Éder também. O Éder é um pouco maior aqui, vai ficar aqui. Deixa eu arrumar aqui no ao vivo mesmo, meu querido. Não tem problema não, porque aí a gente faz assim pra você falar com a Silvia e com a gente aqui. Você que tá com esse funcionário já há esse bom tempo, qual que foi a tua sensação também quando a tua irmã te passou isso, essa situação? Ela me mandou os prints da conversa e eu falei, não, porque eu só se vê... Eu fiquei pensando que era uma brincadeira. Eu falei, né? O quê? Como assim? Aí eu já cheguei lá na loja rapidinho, eu moro lá perto. Aí ela já, ó, cancele eu pedido. Não, tem que cancelar mesmo e tal. E já liguei pra ele. Liguei e tal. Porque ele já tava fechando, era quase uma hora de ir embora, liguei pra ele, ele sem graça, batido. Sim, a gente ficou arrasado. Agora me conta coisa, quantos entregadores você tem lá? Lá varia de 3 a 5. De 3 a 5. De 3 a 5. Quantos são negros? Praticamente todos. Praticamente todos. Praticamente todos. Na tua empresa, foi a primeira vez ou esses 5 já relataram isso pra você? Não, primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. Você também achou que não aconteceria? Não, não acreditava, eu não acreditei. Não acreditou. Agora eu vou mudar aqui, Silvia, porque quem publicou tudo isso, vou puxar aqui pra ela um pouquinho, peraí, só um minuto. Foi a Carol, a Carol que é a gerente lá. Carol, quando ela mandou aquela mensagem lá no aplicativo, na plataforma, que você começou a ler, você também disse que não acreditou. Falou, não, não é possível, tem alguma digitação errada aqui, não é? Como é que foi? Eu li, né, primeiramente, e aí eu fiquei uns 15 segundos sem entender o que tava acontecendo. E aí eu tava com o Elson até então no telefone, porque eu precisava passar pra ele o endereço. E como eu já havia perguntado pra ela, eu já liguei pra ele pra agilizar o processo, porque já era tarde e ele precisava ir embora. E aí eu pedi pra ela autorizar ele a entrar, ele já indo pro ponto de referência que ela havia colocado no endereço. E aí ela já falou pra mim que não ia deixar ele entrar, porque ele não era branco, e solicitou o entregador branco. Ela te pediu pra mandar o entregador branco. Pediu. Só aceita o sanduíche se for o entregador branco. Esse macaco não entra no meu condomínio, ela escreveu isso. Sim. E aí na hora eu olhei pro computador e não sabia nem o que responder, nem pra ela, nem pra ele. Porque ele me perguntou, e Carol, por que que você calou do nada? O que que tá acontecendo? Ficou sem voz. E aí eu tive que contar pra ele, falei, pode voltar com o pedido. Aí ele, por que? Eu peguei e falei, porque ela disse que só aceita o pedido se for o entregador branco. Aí na hora ele falou, não, tudo bem, vou voltar então. Já com uma voz triste, né? Aí você cancelou com a pessoa, falaram, não, não vou jogar. Cancelei com ela também, falei, seu pedido não vai ser entregue. Agora nem branco, nem louro, nem azul. A senhora não vai começando isso. Não toleramos racismo, enfim. Silvier, é assim, né, Silvier? Eu tô aqui do lado do Elcio, do pessoal aqui, imaginando, porque na verdade nós temos no Brasil um racismo velado, a gente sabe que muita gente é racista, mas por uma questão social, às vezes não coloca isso pra fora, mas outras pessoas colocam e humilham, né? O Elcio, eu tô sentindo aqui, ele do meu lado, um cara que se sentiu muito mal com tudo isso. E tá mal até agora com tudo isso, porque nunca imaginou na vida dele passar por isso, viu, Silvier? O pessoal tá me escutando direito aí? Tá, tão ouvindo, sim. Você tá bom, Elcio? Tô bem, obrigado. Parabéns, primeiramente, empresário. Deixa eu pegar o microfone aqui pra ele, aqui, Silvio. Pode pegar, eu quero falar com ele. Parabéns, salva de palmas aqui, por favor, Antônio. O empresário foi do caramba, pra não falar, porque eu não posso falar palavrão. Foi do caramba, de verdade. Parabéns também a você, Titiquinha. Foi mais lindo. Pequenininha na altura, mas de um gesto gigantesco. Porque a gente não tolera racismo. Eu tô arrepiado em falar. Elcio, e você vai me entregar o sanduíche da minha casa, viu, meu irmão? É, sim. Faço questão. Você vai deixar lá. E se brincar, nós senta junto e come junto. Meu filho, eu sinto muito pelo que aconteceu com você, mas essa pessoa é pequena demais. Você não sabe. Ela tá me livre. Às vezes acontece uma atrocidade dessa pro mundo conhecer quem é o Elcio. O Elcio que representa, o Laércio que tá aqui no estúdio, que representa também aqui o André, que tá atrás da câmera e tantos outros negros maravilhosos nesse país. Porque, na verdade, a nossa sociedade é feita de negros também. Se você não consegue entender isso, por favor, os incomodados que se retirem. Vai me ver na Dinamarca, amor. Quer conviver só com gente branca, do olho claro? Vai pra Dinamarca. Lá, a raça deles é essa mais branquinha. Nosso padrão, né? Elcio, você não chora, não. Você firma o golpe, que hoje você tá no programa comigo. Tá bom, paixão? Tá bom, Silvio. Aqui a pouquinho eu volto com você. Fala. É o patrão dele que quer falar. Fala. Pera aí. Deixa eu pegar. Fala, grandão. Aqui é um negócio que eu tenho que levantar. Pera aí. E o homem é grande, filho. É, tem que dar um jeito. E quero relatar o seguinte, por ele, ele queria largar isso pra lá. Tipo assim, achou ruim tudo, mas não queria ir pra frente. Falei, não, tem que ir pra frente. Você sabe por quê, meu irmão? Já foram tantas humilhações, às vezes no trânsito, às vezes de quando era pequenininho, mulem sofridos, que a pessoa fica calejada. Depende, né? Exatamente. Mas seu calejado agora é pra poder gritar, meu amor, tá bom? Agora você tem voz de verdade. Daqui a pouquinho eu volto com vocês aqui no Cidade Alerta. E quando ela pedir o sanduíche, aí você põe dois na conta dela e leva um pra mim, viu?